Um carro roubado, aproximadamente 50 quilos de droga, muita munição, três armas de fogo e cinco detidos. Em uma ocorrência do Giro, que começou por volta de 5 horas da tarde e agora por volta de 4 horas da manhã, a ocorrência está terminando. E alguns desses presos são conhecidos pela equipe do Giro, que fez a primeira abordagem do Paulo Ricardo. Ele que seria um traficante que está vendendo droga para presos de dentro do sistema prisional. O Paulo recebe as instruções para distribuir a droga para quem está preso e as outras pessoas acabam distribuindo para os usuários. Paulo Ricardo foi o primeiro a ser preso no bairro industrial Santo Antônio. Um homem que já tinha passagens pela justiça, está com tornozeleira eletrônica e continuava no crime. Só com ele a polícia encontrou um carro roubado, uma arma de fogo e droga. Ele seria responsável por vender maconha em várias regiões em Aparecida de Goiânia. Através de Paulo Ricardo, a equipe do Giro chegou a mais 4 homens. Yuri Bueno da Silva, que estava com arma de fogo e 8 kg de droga. Michel Alexandre Alves, preso com 12 kg de maconha e munições. Leonardo Soares Gomes, escondia em uma casa uma pistola e 15 kg de droga. E Fábio José dos Santos, que é usuário. Todos eles compravam da mesma pessoa do Paulo e, através da mesma forma, mandavam mensagem de celular e o Paulo entregava, até utilizando o veículo que foi localizado com ele, o veículo roubado, entregava essa droga na casa das pessoas que solicitavam. E Fábio José dos Santos, que é usuário.